Minhas mãos Minha voz O meu ser Quando estou Senhor Perdeu este momento de adoração Não tenho nem palavras para te expressar No brilho desta luz que vem do teu olhar Encontro o meu abrigo, o meu lugar E quando estamos juntos entre nós estás Passando em nosso meio a nos abençoar E tocas com ternura com a tua mão A cada um que abre o coração Minhas mãos Se elevam Minha voz Te louva O meu ser Se alegra Quando estou Em tua presença Senhor Minhas mãos Se elevam Se elevam Minha voz Minhas mãos 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 É frio este momento de adoração Não tenho nem palavras para me expressar No brilho desta luz que vem do teu olhar Encontro o meu abrigo, o meu lugar E quando estamos juntos entre nós estás Passando em nosso meio a nos abençoar E tocas com ternura com a tua mão A cada um que abre o coração Minhas mãos se elevam Minha voz de louva O meu ser se alegra Quando estou em tua presença Senhor Minhas mãos se elevam Minhas mãos se elevam Minha voz de louva O meu ser se elevam Quando estou em tua presença Senhor Minhas mãos se elevam Minha voz de louva 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri